Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um peso de porta, ó. As folhas 16 por 16, ó. E a flor, os fuxiquinhos da flor, é mais pequena. 16 por 16 também, a gente já fez mais pequena. Vou cobrir nada assim. Vou dobrar duas vezes. Vou cobrir na pontinha. Esse que eu estou fazendo é tudo mal. Ele é mais duro para furar. Apesar que o tricolinho também é muito duro, eu gosto de trabalhar com a chita. Chita e orgânico, voal, que eu gosto mais. E aí Ok. Terminei de fazer as folhas, são 6 folhas, e das flores eu fiz 6 também, a areia está aqui, esse fuchifo que vai aqui no porta-peso que vai no saquinho de areia, 36 cm por 36 cm, 36 por 36 cm este, vou passar o franzido nele agora. Aqui vou dar uma pontinha, para vir com a folha depois. Aqui vou mudar as folhas, acho que para ele fazer as folhas e a flor, esse aqui é o miolinho da flor amarelo, miolinho 12 por 12. A gente tem conhecimento de silicone, miolinho. A gente tem conhecimento de silicone, miolinho da flor amarelo, miolinho da flor amarelo, a flor amarelo, miolinho da 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 flor amarelo, mi Vamos lá. 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 Vamos lá.